É meus amigos, parece que a R15 deu ruim, e não foi só a R15 não, tá? Tá tendo muito problema lá na Yamaha Brasil. Nesse vídeo a gente vai discutir tudo certinho, beleza? Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Mário, gente, é o seguinte, tá? É o seguinte. Todos sabem que a Yamaha, quem acompanha os últimos vídeos aqui do canal, sabe que nos últimos dias eu estive postando pra vocês uma conduta que a Yamaha... O primeiro foram os lojistas e depois a Yamaha subindo o preço do PPS de algumas motos no site, tá bom? Porém ontem o Eudes, inscrito e amigo aqui do canal, entrou em contato comigo e me informou que a Yamaha ia começar a entregar as motos agora em novembro. A moto dele em particular ia chegar agora em novembro, porém agora a Yamaha jogou pra janeiro. E eu também, né, a partir dessas informações, eu contatei o meu contato que eu tenho na Yamaha, tá? Então eu tenho essas informações aqui, tudo no celular, eu vou ler pra vocês tudo bonitinho, beleza? Então eu peço pra que você fique até o final do vídeo que eu vou falar muitas informações. E no final do vídeo eu tenho mais uma coisa pra falar a respeito de tudo isso. E se tratando de moto, pessoal, faça um seguro pra sua moto, não antes em seguro, beleza? Corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, que ele vai fazer o melhor negócio pra você. Corretor Santana tá há 30 anos no mercado, meu filho. Pois bem, galera, essa é o e-mail que chegou pro Eudes, tá? E ele ocultou aqui os dados dele, né? Mas ele me mandou justamente pra fazer um vídeo pra avisar a galera que comprou a R15, tá? Então vamos lá, ó. Podemos apostar que a ansiedade já está a mil pra receber sua Yamaha e a R15. Não, tá todo mundo tranquilo, viu, Yamaha? Tá todo mundo tranquilo, tá? E aqui ele, o e-mail já dá mais detalhes, tá? Nossa fábrica está situada na cidade de Manaus, Amazonas. E infelizmente a região está atravessando uma seca histórica que não se via há pelo menos 120 anos, tá bom? Na verdade, essa foi a pior seca em 49 anos, segundo matérias, tá? Como consequência, teremos atrasos na produção de alguns modelos por conta da dificuldade no transporte de insumos. Entre eles, a Yamaha R15 ABS. Estamos trabalhando pra resolver essa questão o mais rápido possível. E a expectativa é iniciar a produção do modelo no mês de novembro. E eu já vou explicar pra vocês o porquê, tá bom? Com isso, a previsão de entrega da sua moto, que estava para o mês de dezembro, dia 23, vai para janeiro de 2024. Mas pode deixar que estamos comprometidos com a produção da sua moto. E assim que ela entrar na linha de produção, enfiaremos um e-mail com previsão de entrega, tá? Do lado de cá, a maior podemos esperar pra que você possa sair acelerando a sua Yamaha R15 ABS pelas ruas. E descubra o quanto ela é divertida e esportiva. Esse aqui foi um e-mail oficial da Yamaha pra quem comprou a R15, beleza? Então ele me mandou esse e-mail e eu pedi pra ele, cara, posso fazer um vídeo avisando a galera? Ele falou, eu te mandei o e-mail justamente pra isso, pra você fazer um vídeo. E eu não parei só nisso aí, eu contatei também o meu querido amigo, né? Que é inscrito aqui no canal e trabalha. Ele tá lá dentro da Yamaha e ele me disse umas coisas que bateu muito de frente com esse e-mail. E no final do vídeo eu vou falar mais um negócio aí pra vocês, beleza? Vamos lá então, vamos ver. Segundo o que ele me disse, né? O abastecimento da Yamaha está comprometido em vários modelos. E a R15, né? Porque eu mandei o e-mail pra ele também. Ele falou que a R15 é uma das principais afetadas pela falta de insumo por causa da seca. Porque segundo ele, ele falou que boa parte do abastecimento dos insumos vem por parte fluvial, né? Ou seja, por barco. Aí o que acontece? Ele me disse também que por eles não terem essa disponibilidade do rio pra transportar alguns insumos das motos, eles estão passando por isso lá também. Outra coisa que ele me disse é que a Yamaha vai entrar em férias coletivas. Férias coletivas sim, uma parte da Yamaha, pelo menos a área que abriu, tá? Vai entrar em uma férias coletiva lá do dia 1º até o dia 11. Porém, o departamento de RH, outros recursos lá dentro, né? Departamentos assim, continuará trabalhando normalmente. Agora, a produção mesmo tem previsão de voltar dia 15 de novembro. A partir do dia 15 de novembro. Ou seja, então, a Yamaha, ela tá dando férias pros caras porque, segundo ela, está passando por algumas dificuldades. Eu vou colocar na tela aí pra vocês, só pra não ficar minha cara aqui lendo o que eu tô vendo no celular. Vou colocar na tela aí pra vocês verem como que era o Rio Amazonas e como tá agora, beleza? Ele também disse, né? Que alguns departamentos da Yamaha continuarão trabalhando de forma operante e eles estão procurando solucionar cada vez mais rápido essa falta de insumos na sua fábrica. Então, o que acontece? Segundo ele, ele não me deu tantas informações, mas o pouco que ele me deu, né? Bateu bem de frente com o e-mail que a Yamaha mandou. Não só pro Eudes, tá? Mas pra algumas pessoas que compraram a R15. E o que isso deixa mais perplexo, que eu vou chegar no final do vídeo, né? Por isso que eu peço pra você que se inscreva nesse canal, porque o nosso trabalho é muito sério. A gente leva com muita responsabilidade o nosso trabalho. Então, o que eu queria dizer pra vocês é o que eu acho que, beleza, tá passando por essa seca. Foi uma seca de 49 anos, mas o que os lojistas estão fazendo? Porque, pensa bem, se o cara já não tem, se a empresa já não tem a moto pra entregar no preço que tá agora. Ela não tem. Aí ela vai subir o preço de uma moto que ela ainda não tem como entregar. Então, aumentando o preço das motos, tanto no site quanto na loja, vai fazer entregar a moto mais rápido? Não. Vai fazer... Ah, então só porque tá pagando mais caro aí vai entregar a moto? Não. Então, isso, eu sei que é uma condição bem delicada, principalmente pela comunidade, né? Pelo pessoal ribeirinho, que depende do rio. Como vocês estão vendo nas imagens aí, tá feia a coisa lá, tá muito seco mesmo. Mas, isso, pra mim, foi uma... Meio que, pode ser que eles estão tendo alguma dificuldade pra receber essa moto. Mas, pra mim, isso aí tá suando um pouco, assim, de uma pequena estratégia que a Yamaha tá vendo pra realocar o preço da FZ25 pra encaixar a R15 ali, tá? Porque eu acho que não faz muito sentido, porque isso aí também pode ser que no futuro... Eu não tô tirando o mérito da seca, né? Eles realmente devem estar passando por N motivos, N fatores, e os lojistas devem estar muito preocupados com essa seca e tudo mais. Mas não é aumentando o preço da moto que vai solucionar. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando sobe o preço de combustível, automaticamente, no mesmo instante, subiu lá, eles mudam o preço na bomba. Que é uma coisa que não deveria acontecer, porque o preço do combustível, quando sobe lá na Preto Brás, é a partir daquele momento que sobe o preço dos combustíveis. Mas, quando você vai num pulso de gasolina, o cara comprou o combustível que ainda tá lá, no preço antigo. Mas, ele não quer saber se o preço é antigo, ele já vai subir, não. Subiu lá na Preto Brás, tive que subir aqui, entendeu? Mas, o preço que tá na bomba ali, do combustível que tá ali, ele comprou no preço anterior, entendeu? Então, mas, quando o preço abaixa, o que ele faz? Depois que ele termina de vender todo o combustível do reservatório, do poço, aí que ele abaixa o preço. Então, é exatamente isso que tá acontecendo aqui no Brasil, tá? E você ali, pra comentar aqui embaixo, é mais um vídeo aqui, pra atualizar você que tá esperando o seu R15. Infelizmente, parece que vai, eles tão passando por alguns problemas, mas, é que nem eu falo, né? A gente tem que falar, não, tá tendo problema, tá tendo isso, tendo aquilo, mas não é subir no preço, desse jeito, que vai solucionar tudo, tá? Então, se aí amarra, sobe o preço, o lojista também vai subir, e você vai ver quanto que vai chegar esse preço na loja. Beleza, meus padrão? Então, é isso, gente. Foi um vídeo rápido, espero que tenham gostado, tá bom? Foi um vídeo mais informativo, vídeo na hora do almoço, é mais jogo rápido mesmo. Beleza? Então, é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau!